Música Tenho a sensação que esqueceu qualquer coisa Ai, o Ronaldo I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas Ei! Get out of here! Estão todos por aqui. Oh, meu grande menino! Neste Natal, adira à TV do Mel com oferta da primeira mensalidade e receba ainda uma soundbar exclusiva Mel. Ligue 16200 ou vá a mel.pt